O senhor foi ordenado para o São João Paulo II, é verdade? Essa foi uma outra grande graça da minha vida. Mas como que foi? O senhor estava lá em Roma estudando? Diácono lá não? Eu estava estudando, eu fui como leigo para lá. Certo. Fomos advogados que eu era, estudei teologia, quando eu terminei a teologia, eu me ordenei de diácono, junto com um grupo de 28 outros profissionais, membros da pergazia, leigos, do mundo todo, eram nunca brasileiros. E depois de seis meses, nosso grupo entrou no grupo que o Papa João Paulo II costumava ordenar na festa da Santíssima Trindade, certo? Ele ordenava os criminalistas do Seminário de Roma, era habitual. E aí começaram a entrar outros diáconos seminaristas que estavam estudando em Roma de outras instituições. Então, quer dizer, que não foi a minha ordenação única. Era simplesmente, eu e mais de 69, éramos 70 padres que o Papa ordenou no mesmo Seminário de Roma. Quanto tempo durou essa cerimônia? Durou umas duas horas e meia. Não, foi muito longo, então. Mas é que o Papa tocava na cabeça. Não, mas ele um por um não. Ele impôs as mãos um por um. Certo. Mas depois a tradição instrumentória, que se chama, entrega do cálice, entrega da unção. Tinha bispos. Isso. Quatro bispos. Quatro bispos. Então a gente fazia umas filas, ia dividindo entre os quatro, ia passando e tal. Com isso conseguimos fazer tudo em duas horas e meia. Só não conseguimos tirar uma foto com o Papa no final. Não acredito. Faltou dessa foto. Faltou um grupo inteiro. Mas claro, cada um recebeu a foto, a sua foto. Sim. Com o Papa impondo as mãos e o Papa dando um abraço, né? Sim. E o Papa deu a comunhão também para os pais dos ordenantes. Meus pais... Olha que lindo. ...mas como um garo. Eu tenho isso gravado. Um garo com o Papa naquele dia. Olha que garoto. Olha que coisa linda, né? Olha que coisa linda, né?